Estamos de volta trazendo agora as últimas e principais informações e notícias que já são destaque e repercutem nessas últimas horas na mídia. Chega gente notícia que choca quem entristece no qual é confirmado em vários veículos de comunicação que infelizmente uma famosa com brilhante carreira pela frente teria tido a pior atitude contra o próprio filho do seu namorado. A notícia é confirmada e vem gerando claro uma onda de comoção e enquanto a comoção toma conta do público a pergunta que persiste é a seguinte. Que teria a levado a cometer um ato tão horrível contra um menino de apenas um ano. Em instantes todos os detalhes dessa notícia que entristece a bala. Chega também informações urgentes a respeito do ator Felipe Simas e irmão de Bruno Gissoni e Rodrigo Simas. Notícia que vem deixando seus fãs e seguidores preocupados. O artista conhecido por seu papel na novela Fuso E infelizmente a notícia que chega é que ele precisou ser hospitalizado no hospital localizado no Rio de Janeiro. Após a gente apresentar sintomas preocupantes, trago também informações a respeito do jornalista Evaristo Costa. Que também recentemente foi hospitalizado por conta de um problema de saúde, uma doença sem cura que ele infelizmente foi diagnosticado. E agora a gente chega nova informação em relação a esse querido comunicador. Por instantes todos os detalhes dessas informações que acabaram sendo confirmadas. Mas antes de eu te contar todos os detalhes dessas informações que acabaram chegando. Só vou pedir para você se for novo por aqui. Já aproveita e inscreva-se em nosso canal. E nos dê aquela força clicando no like. E também já aproveita e ativa o sininho das notificações. Para receber sempre em primeira mão os novos vídeos. E vamos as notícias logo após a vinheta. Pois bem pessoal, vamos iniciar trazendo informações a respeito do ator Felipe Simas. Conhecido por ter participado de novelas como Totalmente Demais e Salve-se Quem Puder. Que deixou seus fãs bastante preocupados. Após compartilhar uma postagem em suas redes sociais. Revelando que ele estaria recebendo atendimento médico. Vale destacar que a mãe do artista, a senhora Ana Sangue, acabou esclarecendo a situação. E revelou detalhes sobre a internação do seu filho. Segundo ela, Felipe estava sentindo um incômodo na visão do olho direito. Apresentando mudança de cor e uma mancha na visão. Ele então fez uma consulta oftalmológica. E precisou gente de uma ressonância. Confirmando o diagnóstico de neurite óptica. O neurologista solicitou mais exames. Resultando na necessidade de internação para investigação. Por conta disso, gente, ele segue hospitalizado. Para sim, possa realizar mais exames para saber o que de fato estaria acontecendo. Fala povo amado. Passamos só para contar um pouco do que aconteceu. A Mari já falou nos stories dela. Mas vou compartilhar aqui também. Porque a neurite é um sintoma de alguma coisa. Então a gente não sabe o que é. Então não adianta eu te dar as possibilidades. Nos tratou com muito carinho e também não querendo assustar. Mas falou que era uma corrida contra o tempo. Porque tinha que ser detectado o mais breve possível. E já foi descartado os mais perigosos. Digamos assim. Que poderia ser talvez um tumor na cabeça. Que estivesse pressionando o nervo. Também descartou a possibilidade de ser infeccioso. E viral. E viral. E então a gente ficou com uma doença autoimune. Que não sabemos o que é ainda. Pode ser que isso aconteça uma vez na vida. E nunca mais. Ou pode ser algo recorrente na minha vida. Então agora a gente vai atrás do que é realmente essa doença autoimune. Mas dizer que está tudo em paz. Sigo firme e forte na fé. Em tudo dando graças. Valeu? Paz e bem. Fãs e seguidores agora enviam mensagens de apoio. E votos de recuperação. Para esse querido ator. E por falar gente. Em internação. A gente sabe né. Que recentemente Evaristo Costa. Enfrentou semanas difíceis. Após necessitar também ser hospitalizado. Chegando até mesmo ser encaminhado a UTI. Entretanto a gente sabe. Que depois né. Ainda na semana passada. Ele recebeu alta médica. Ele chegou até mesmo fazer um poste comovente. Expressando sua gratidão pelo apoio. E carinho que recebeu durante os dias. Em que estava hospitalizado. Dizendo né. Que estava recebendo alta. Mas que não estava com a infecção totalmente controlada. Mas que seguiria o tratamento em casa. Com antibióticos via oral. No entanto gente. Após a sua alta hospitalar Evaristo. Acabou se afastando temporariamente. De suas redes sociais. Gerando né. Uma certa preocupação. E curiosidade dos espectadores. E aí gente. No dia de hoje. O jornalista acabou se manifestando. Esclarecendo o real motivo. Do seu sumiço. Por meio dos stories. Ele acabou falando. Que está um pouquinho né. Afastado das redes sociais. Porque está totalmente focado. Na remissão de sua doença. Ele ainda afirmou. Que atualmente. Se encontra no Brasil a trabalho. Abre aspas. Devo confessar. Que dei uma sumidinha momentânea. Estou no Brasil a trabalho. E muito focado. Na remissão da doença de Crohn. E na redução da infecção. Que ainda está no meu corpo. Explicou o jornalista. Abre aspas. Está tudo caminhando bem. Em breve. Cenas dos próximos capítulos. Escreveu ele. Em suas redes sociais. E olha só gente. Notícia muito triste. Que acabou chegando. No qual. Infelizmente. Um menino. De apenas um ano de vida. Acabou perdendo a sua vida. De forma inesperada. E precoce. As informações. Inclusive. Foram divulgadas. Por meio do portal. De notícias. R7. Trazendo detalhes. Dessa notícia. Que claro. Abala. E choca. Com o futuro brilhante. Conhecida. Pela beleza. E pela inteligência. A famosa. Agora é suspeita. E está no centro. De uma história revoltante. Já que segundo informações. Ela teria. Pessoal. Ceifado a vida. Do pequeno Jackson. O pequeno. Era filho do namorado dela. E ainda. A gente. Não está claro. O motivo. Dela ter tido. Uma atitude. Tão triste. O menino. Chegou a ser levado. Ao hospital. Sendo internado. E a equipe médica. Fez tudo o que podia. Tomando todas as medidas. Para salvá-lo. Porém. Era tarde demais. A polícia. Acredita. Que o pequeno Jackson. Acabou falecendo. De trauma contuso. Mas aguarda. Os relatórios. Oficiais. Da autópsia. Trata-se. Gente. Da Miss. Universitária. Trinity Pog. De apenas 18 anos. Que era considerada. Uma rainha da beleza. Com futuro brilhante. Pela frente. Foi eleita. A mulher mais bonita. Em um concurso da Georgia. Vale ressaltar. Que atualmente. Ela está detida. Sem direito a fiança. E vai. Enfrentar a justiça. Pelo crime. Que supostamente. Teria cometido. Muito triste. Né pessoal.